E aí, olha só 29.05.2018 Terça-feira 9.57 Pera aí Volta um dia pro Cartola, certo? Que amanhã tem Rodada, olha só Pelo salário eu não consegui, então Vou só pelo PC primeiro, ó, alterar data Vamos botar pra domingo Ok Domingo, certo? Agora aqui, ó, tá um dia Agora eu vim aqui, tem que atualizar umas 4, 5 vezes, tá ligado? Então aqui, primeira vez Falta 3 dias Ou seja, quando Amanhã tiver, vai faltar 2 dias Quinta-feira acho que tem jogo também, né? Aí o que acontece Eu consigo modificar de novo Deixa abaixo da porra aí, não é?